Fala galera da internet e do YouTube, eu sou a Vânico Lá, que você é fã de vista e está conhecendo mais um vídeo de Dying Light. Então vou pegar minhas coisas agora aqui, certo? Sem enrolar muito. Deseja restaurar seu inventário para o modo anterior antes de todos os seus itens terem sido tomados? Óbvio! Foi? Restaurou? Tem traje agora aqui, moleque? Como assim? Runner. Dá pra moldar? Dá pra moldar? Mano, no final do jogo que eu vim descobrir como mudo traje. Então agora eu tô com traje de Runner, tem sentinela também. Traje para baixar. Ninja. Mas tipo, quem que vai ver esse traje? Eu não consigo me ver no jogo? Tipo, não dá pra eu me ver no jogo. E o estoque? Eu tô com um rifle. Beleza. Foi? Agora, garoto, agora tá no esquema aqui, certo? Não, vou colocar essa estreja ali já premium no lugar do visão noturna, certo? E tem uma faca de arremesso, tem um machado, tem um 10 machado de arremesso medieval que eu vou colocar no escudo. Vou colocar no escudo. Caraca, velho, nem lembrava disso. Que top, que top. Mano, esse jogo é top, 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 top. Beleza. Então eu tenho que ir. Localiza as pessoas que podem te levar ao setor. É, ó. opa, já tô com uma tranca aqui. Você é zumbi? Você é zumbi, mano? Eu nem tinha percebido. Caraca, eu achei que era pessoas isso. Tá na hora a gente testar a minha. Olha o cara ali de... Ah, olha o meu braço, gente. Eu tô com traje de runner agora. Vai ser aquele grandão ali, ó. Ah, porra. Na cabeça. Mais um na cabeça. Porra. Caralho. Morre, grandão. O cara é forte, hein? Caralho, que bicho forte. Vai na cabeça agora, hein? Meu Deus. Ah, não. Mas eu tenho 90 ali, né? O cara falou alguma coisa de recarregamento uma vez. Meu Deus. O cara é imorrível recarregar. Ah, tem... Nossa, eu tenho muita, muita... Muita munição, velho. Morreu. Morreu. E cadê os caras que tão aqui? Tem um zumbizão aqui. Um zumbi aqui. E aí, turma? Fica quieto. O que que você dropou? Nada. Nossa, que fácil. E... Matei todo mundo. Pô, tem uma barra pesada, mas... Hum, não. Não vou trocar, não. Tem um monte de coisa aqui. Não, mas seria uma boa essa barra pesada. Vamos procurar, né? Eu quero zerar esse jogo aqui com um full item. Full monte de coisa, mano. Vou zerar esse jogo aqui e vai ficar top top. Que porra é essa, mano? Eu acho que tem um vivo ali, ó. Eu matando um monte de gente, o cara nem me percebeu. Hã? Ouço mais zumbis. Ah. Caralho, mano. Recarregar. Pô, o cara vem rápido, hein? Pô, sai de perto, mano. Eu tenho um machado aqui, ó, pra atacar em tudo. E tenho congelante também. Viu? Ah, agora vem aqui, ó. Na cabeça. Como que tu me... Mano, que mentira. O cara tá meio acertado. Cai na água. Cai na água. Tá, melhor a gente seguir o objetivo, né? Tô enrolando muito. É que eu queria dar uma pesquisada, né? Mas... Caralho, o que foi que deu e seguiu? Fiquei pertinho de mim. Kit médico, kit médico. Ae, usa um... Eu preciso me camuflar urgente. Caralho, tem um volátil quase na minha frente, velho. Vem aqui. Mano, muita mancada é isso. Tch... Caralho! Toque o cara um pouco da pareira! Eu sou o mestre! Mano, eu só quero escapar da perseguição, só isso! Ah, peraí, acho que tem uma zona segura aqui! Caralho! Pô, gente! Oh, sai daí, seu viado! Mano, eu não entendi, eu não destruí aquele ninho de volátil? Por que raios? Por que raios? Tá com esses volátiles tudinho aqui, eu quero entender! Gastei dois kits médicos, que ótimo! Ok, tem uma nova categoria de sobrevivente desbloqueado! Finalmente eu cheguei depois de um ano, gente! Depois de um ano! O que você quer? Eu procuro os Redentores! Eu não sei do que você tá falando! Sou um dos homens do Bracken, da torre! Eu não tô nem aí pra sua origem! Deu fora daqui, ou eu vou parar de ser tão educado, porra! Sei que estão contrabandeando pessoas pra fora das favelas! Uma garota atravessou, conhece alguma Jade? Eu acho melhor você dar fora daqui, porra! Apenas escute! Eu mutilei o Ryze, e agora a maldita gangue dele tá atrás de mim! Seria bom um pouco de apoio! Você? Você é o cara que amputou a mão do Ryze? Sim! E agora eu tenho que chegar ao Setor Zero! Qual é o seu nome? Cranie! Bom, Crane! Você vai se decepcionar se acha que chegar ao Setor Zero pode tirar você da lista do Ryze! Mas, espere aqui! Tá, vai lá, ô! Tô esperando! Porra, só vim pra cá, mano! Tu é doido, velho! Mó rolê! Eu tenho um cara aqui que alega ser o tal que amputou a mão do Ryze! Crane! Sim! É o que ele disse! Sério? Não tenho certeza! Uhum! Ok! Tá certo! Eita porra! Pode entrar! Falou! Deixa eu entrar! Tá bom! Vou te levar até o outro lado! Quando? Agora mesmo! E o pagamento? Sabe o que você fez com o Ryze? Isso já é mais do que suficiente pra nós! Vá até a ruína do túnel que leva a cidade velha! Vá até na porta que leva até os esgotos! Alguém vai cuidar muito bem de você! Farei isso! Obrigado! Nada, cara! Obrigado a você! Não! O cara vem todo grosso aí do nada! O cara viga! Amigão! Não sei o que! Deixa eu colocar o ponto de habilidade aqui! Opa! Opa! Mãos ágeis! A gente! Revistar cadáveres! Vamos lá pro túnel! Lá pro túnel! Lá! Mano! Olha isso! Vamos, né? Falou mano! Tô com pressa! Tá? É aqui! É aqui em! Cheguei! Encontre! Encontre os redentores do túnel! Calma, Cranny É aqui Nossa, velho Que demora, gente Pelo amor de Deus Encontrei o Sank Primeiro ele não quis falar comigo Mas depois que mencionei o que fiz ao Ryze Os Redentores decidiram me apoiar Eles vão me ajudar a chegar ao setor zero Vamos lá Setor zero partiu Encontre Sim, sim, sim Beleza Então você levou a Jade também? Quem? Ela é daqui Cabelo escuro, bonita Durona Ah, talvez Eu não sei Não perguntamos nomes E aí E aí E aí, o que eu tenho que fazer agora? Siga o seu guia Vamos lá Vamos lá, então E aí, mano? Pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente vai? Eu tô quase ganhando nível de força O que foi? Tô quase ganhando nível de força e de agilidade E aí E aí, quer que eu vá na frente? Não? Beleza Só te seguindo, né? Vocês tão bem? Vocês não tão infectados não, né? E aí? Já segui o meu guia Fale com razão Ok Daqui em diante Você está sozinho O caminho está demarcado Eu manterei contato via rádio Foi um prazer, meu amigo Tô sozinho, né? Entendi Não, não Tá fazendo cabelo E aí, o que você vai fazer agora? Ixi, eu vou pelo esgoto, mano E essa fumaça toda aí, mano Não faz maior saúde, não? É por aqui mesmo, cara? Tem um corpinho aqui, ó Tem um corpinho aqui Eu espero que seja por aqui Obviamente que eu não passo por ali, então Eita porra Subi Que rolê, hein, mano? Vocês não tinham um lugar mais fácil pra ir, não? Aqui, o mapa diz que é pra cá Caralho, tá cheio de Mordedor, velho Será que é por aqui? Não é por aqui, não? Não, aqui tá trancado Eita, esse cara tá vivo? Tá morto Tá, então é por aqui, então Vai anoitecer? Não, ainda não A gente tá de manhã ainda A gente tá trancado, então eu tenho que descer, né? Nós tentamos manter o caminho livre Mas pode ter alguns infectados por aí Eles não devem ser problema pra você O seu filho de uma... Peraí, peraí, peraí Ai, vamos lá Coloca isso Não, coloca isso Coloca energético de estamina Agora Vamos lá Os infectados Vamos lá Vamos lá Ah, não alcanço ali em cima. Morreu? Morreu? Eu acho que tu bugou na parede. Eu tenho que subir ali, mas como? Como é que eu perdi tempo aqui? Eu tenho que subir ali em cima. Que ódio. Que raiva. Este game. Este game. Este game. Olha onde é que eu paro. Mano, eu cansei dessa merda. Agora eu vou com a metralhadora. Agora o bicho vai pegar para o lado de você. Agora eu estou puto. Eu cansei, mano. Vamos ver agora. O que é você aí? Ah, tá. Não vai. Tá. Será. Que valoriza! Falou Ah, agora sim, eu uso Pô, mano, eu perdi muito tempo Porque toda vez, Rafone Você, Elé, Doacen Sai, sai, sai Caraca, mano Tá aqui, pariu Caraca Ainda bem que eu tenho muita munição Tá, porra, achei que você não tinha caído Será que eu sou obrigado a arrombar esse troço? Oh, de primeira, mano Arrombei o difícil De primeira Ih, o que que tem? Mais um cutelo E joias Não, não vou jogar meu rio aqui Faz o seguinte Eu vou trocar por esse cutelo aqui Que ele já tá desgastado Ae, pronto Tá, deve ter algum lugar pra eu ir agora Arrombar médio Puta merda Yes, de primeira De primeira Machadinha de obras Quanto de dano esse teu machado tem? Ah, então, no 91 Não, a minha cutela é melhor Mas e aí Eu quero saber agora Como é que eu faço Tu não alcança não, Cranny? Ah, Cranny E aí, garoto? Puta merda Já sabe, né? Pronto Aí pega a meia tranca Você tá vivo, maluco? Ô, Cranny Não me tira, não Não me tira do sério, Cranny Tirando, velho Consegue subir no cano, Cranny? Isso, garoto Sem cair, sem cair Sem cair Bem, isso Pronto, garoto Desce Ufa Kit médico Mano, esse jogo Tá um rolê Sabe que sabe rolê Pronto Ai Calma Marrafone Calma Opa Se pendurou Desculpa, amigo Me desculpa Mas tive que pensar De forma prática Esse cara me tem na mão Que? Que? Ei O que você fez? Eu não tive escolha Me desculpa Ah, não, cara Que papo é esse? Pronto Agora só falta o Rice Ter usado ele Gente, eu tô na última aqui Lá vamos nós Será que é o Rice Será que era o Rice Que fez uma emboscada pra mim? Que porra é essa, mano? Caralho, tão atirando em mim Vai, Crane Vai, Crane Você consegue, Crane Vai, Crane Vai, Crane Vai, Crane Vai, Crane Vai, Crane Crane, Crane Vai, vai, vai Ai, consegui Meu fôlego está indo para o saco Caraca, mano Caralho Estão olhando o mapa Vamos lá Eu vou trocar Esse aqui está... Está tenso para Dedéu Acertem ele Falou, falou, falou Não tenho tempo Está trancado Ah, é por cima Consegui, gente Droga Onde eles estão? Quanto tempo tenho que esperar por eles? Está morto Eu jurava Que eram amigos Entendeu? Porque tipo, não mostrou no mapa Que porra Mas onde é que está esse cara? Ah, então você... Fogo Estou te vendo, cara Estou te vendo Porra Legal, apareceu mais ali Vem Bota a cara aí Olha aí Merda Eu espero que esteja tudo bem Entre em contato com a Troy Quando chegar ao setor zero Ela é a única pessoa Que pode te ajudar por lá Sim, foi o que eu pensei Cruze os dedos por mim Legal, mano Que legal, mano Que legal Que legal o jogo O jogo, você... Sensacional Ah, achei Achei Malditos Redentores Os desgraçados estão trabalhando com o Rice Eles armaram pra mim E eu mal consegui escapar Olha aí Esse é o preço por confiar nas pessoas Foda É Foda Ai, agora vai Jade, é o Crane Câmbio Jade É o Crane Pode me ouvir? Maldição Tudo bem Hora de algo mais tradicional Troy É o Crane Câmbio Crane? Que bom ouvir notícias suas Em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora E adoraria trocar uma ideia Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico Consegue ver duas torres Uma maior que a outra Com andames ao redor? Nós chamamos elas de base Siga em direção a elas Estaremos esperando Beleza Beleza Doutor Kendem Na escuta Eu Crane Crane Pode me escutar? Crane? Sim, sim, estou escutando O que está acontecendo? Estou no setor zero A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim Não está fácil agora, sabe? Tive que me enrolar Por conta dos capangas do Rice Falando nisso, doutor Está tudo bem? Estou preso no meu laboratório Mas estou seguro Você está vindo? Ainda não, doutor Tenho que encontrar a Jade E recuperar a pesquisa do Zero primeiro Depois vou até você Ok Estarei esperando Afinal não tem um lugar para ir Boa sorte, Crane Bom, pessoal Eu vou terminar esse vídeo por aqui, beleza? Caralho, avião passando aqui Já deu um tempo bacana A gente vai continuar do próximo vídeo Certo? Nossa, as fugas são tensas Deixa eu pausar aqui É isso Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo da Inlight Se gostou deixa o gostei Gostou bastante, deixa o favorito Esse é o primeiro vídeo no canal Se inscreva para acompanhar os próximos Obrigado você que assistiu até aqui Eu vou me despedindo de vocês por aqui Um abraço para vocês por aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Fui